Olá amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou te mostrar todos os detalhes de um rack. Na verdade eu não, né? Vai ser o Toninho da RS. A RS começa a ideia de portas frigoríficas. Então o Toninho abriu as portas aqui da empresa dele, ele faz a montagem de toda o projeto de uma câmara para um supermercado e vai mostrar um rack passo a passo. Mas antes, Toninho, faça os dados aí no seu contato. É, a gente tá aqui em Xerém, né? Duque de Caxias, tá? O telefone aqui da empresa é 36538511, tá? E o meu celular é 996253008. Então se você é profissional da refrigeração, mecânico, tem aquele cliente de mercado e ele precisa fazer uma montagem do projeto e você não... Projeto completo. Projeto completo? Entre em contato com a RS que ela vai fornecer a melhor qualidade possível que já visitei aqui toda a fábrica via qualidade. Vamos ver agora qual é a qualidade do rack dele. Vamos lá, Dan, olha. Gosta pra gente aí. Então, esse aqui é um rack do supermarket, lá de Cabo Frio, tá? Hoje a rede do supermarket, nós atendemos mais ou menos umas 70, 80 lojas, tá? Projeto supermarket, a gente tem montado em torno disso aí também, tá? Montamos CD de distribuição também de todos os supermarkets. Porque eu não sei se você sabe, o supermarket, ele tem quase 200 lojas, mas são vários donos. São 11 e 12 donos. Desses 11 e 12 donos, a gente atende uns 7. Então aqui é um rack do Alvorada, supermáquio de Alvorada de Cabo Frio, loja do Jardim Esperança. Isso aqui é a entrada de alimentação? Isso. É um rack com três compressores no sistema de resfriados e três compressores no sistema de congelados. Aqui no sistema de resfriados, nós temos um compressor digital. Esse compressor digital, ele impacta em 15% de economia de energia numa casa de máquina. Vamos lá. Então esse compressor digital aqui, ele vai ir de 0 a 100? A 100%. Então vamos lá. Se você tem, tá trabalhando com essa criança aqui a 100% E você tá trabalhando com essa criança aqui a 5% Atingiu temperatura, certo? Esse cara aqui vai cortar e esse aqui vai entrar com 100% Certo? Por exemplo, vai ficar dois compressores trabalhando. Só que normalmente ele parte em vazio. Por exemplo, se esse aqui tiver em 100% Ele precisar só de 5% do trabalho, ele vai trabalhar só com 5% Para o sistema do CR2 da própria Bitsa, da própria fábrica de compressores. Aqui é um CR2 que ele controla eletronicamente o compressor. Essa mudança é automática, né? É automática. Automática. Tudo automática. Entendeu? Por exemplo, se você tá com um compressor Se você tivesse com um sistema com dois compressores Aí, por exemplo, se você tivesse com 75% de capacidade dele Esse cara estaria com 100% Esse cara estaria com 100% trabalhando, gastando energia Então 75% o que é que ele vai fazer? Ele vai trabalhar com esse 100% Ele vai cortar esse compressor E esse aqui vai trabalhar com 25% Então é como se fosse... Ele compensa sempre a carga térmica que precisa Para quem é do sistema de climatização É como se esse aqui fosse um compressor inverter E aqueles ali, aqueles outros compressores Que são on-off, assim, considerando Só que ele tem uma tecnologia aqui para eliminar o pico de partida Não é isso? Tem um... Mostra, tá vendo? Tem, tudo aqui Então ele não parte com aquele pico de partida Que vai ocasionar um aumento no consumo de energia Desgaste nas componentes elétricas Isso é o soft start Que faz com que o compressor parta sempre leve Esse aqui é o comando do digital O digital ele não tem soft start Por quê? Porque ele não para nunca E tem o controle lá no próprio compressor Ele tem a capacidade dele Ele está sempre trabalhando Ele é o compressor escravo Ele vai trabalhar sempre compensando o que precisa E mostra essa qualidade do pico de partida Aqui é o soft start Aqui controla o compressor partindo leve Dois no resfriado E dois aqui no congelado Aqui também é o digital do congelado Olha só, pessoal Todas as sinalizações necessárias Para os defeitos que possam ocasionar Tudo, tudo Impressor start De alta, de baixa Compressor parou, não Se houve alguns armes pelo térmico E toda a sinalização E uma coisa importante Nós trabalhamos com sistema de montagem europeu Mas nós trabalhamos isso desde 1994 Agora que o pessoal está fazendo aqui no Brasil hoje Estão copiando Por exemplo A gente tem a casa de máquina interligada Só através de tubulação de cobre Eu não levo um fio aqui do rack Para os evaporadores Nesse caso aqui eu já percebi o seguinte Eu desligo sempre por pressão Aqui já dá para saber que existe uma automação, pessoal Transdutor de pressão Isso aí Ao invés de pressão Aqui eu começo a desligar os compressores de acordo com a pressão Esse cérebro aqui não precisa estar ligado com o evaporador O evaporador eu tenho um quadro de comando remoto Lá onde o cliente me dá um ponto na câmara Lá eu ligo Quando ele atinge temperatura ele vai diminuindo a pressão Aí vai diminuindo a pressão Então a parte eletrônica do rack vai cortando os compressores de acordo com a necessidade E aí o sistema de automação Já está tudo configurado Tudo configurado Para poder entrar e sair capacidade de compressor de acordo com a necessidade Então é como se Quem é da refrigeração, né? Quem é da climatização, ar-condicionado Como se fosse o sistema VRF Como se você tivesse o VRF lá E de acordo com a necessidade de evaporadores Que vão ligando e desligando Ele vai aumentando a capacidade do sistema do rack Esse rack aqui é linhão ou linho individual? Nós não trabalhamos nunca com linhão Normalmente, a gente também é outra empresa Outra questão de qualidade nossa Que o nosso cliente paga um pouquinho mais a nossa instalação Normalmente, em todas as instalações Nós colocamos de 3 a 4 linhas no congelado E 3 a 4 linhas no resfriado Isso aí facilita na hora de reparar É, deixa eu precisar para mostrar aqui que está apertado Para que você veja aqui, ó Aqui, você está vendo aqui, ó Está vendo? Sim Aqui eu tenho a linha de retorno Também de lá Lado congelado Isso aí Isso aqui, pessoal, é a linha de retorno Quatro linhas no resfriado, quatro linhas no congelado E através desse retorno vai ser aqui o acumulador de sucção Preparador Esse rack, por acaso, é um descarga única, tá? Que hoje também a gente é uma das poucas empresas no Brasil Que faz o rack com compressor digital com descarga única A descarga única, ó Vai vir nesse ponto, ó Aqui a linha de descarga Aqui vai ter a parte da separação de óleo Separação de óleo e indo para o condensador remoto E aí o condensador remoto também tem controle de condensação Capacidade Tudo, 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 tudo Aí assim, aí é controlado aqui pelo sistema Ele é só ele que faz Aqui controla a partida dos compressores de pressão Através da pressão aqui ele vai controlando o que precisa Corta, não corta, entendeu? Aqui vai ter todos os dados e todos os compressores Tem até a tabela de pressão e temperatura para os profissionais Isso aqui é porque pode ser que a pressão esteja em outra unidade, pessoal Aqui você tem uma conversão Então esses são os detalhes de um rack Quero agradecer aqui ao Tolinho por apresentar a empresa Vai ter mais vídeo saindo, pessoal Aqui na visita à fábrica do Tolinho Qual o nome da empresa? ARS 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 ARS